Fala galera, aqui é a Asna Aria e começou o aniversário da nuvem, trazendo mais de 2.500 jogos com até 95% de desconto para o PC. Neste vídeo vamos conferir todos os destaques do evento da nuvem rapaziada, pois temos muitas ofertas por tempo limitado, beleza? Então deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles aproveitem as promoções o quanto antes. Bom, bora lá, a loja brasileira e revendedora de jogos digitais para PC, a nuvem, iniciou ontem a sua promoção de aniversário, trazendo até 95% de desconto para os milhares de jogos que estão disponíveis no seu catálogo. A promoção de aniversário ficará ativa até o dia 16 de setembro, tá? E entre os destaques os jogadores podem aproveitar descontos como Flash Bundles, não tem mais as Flash Sales, agora são Flash Bundles, que são ofertas aí selecionadas que duram por apenas 48 horas, além dos clássicos pacotes Nuvem Select. Vamos aqui logo de cara mostrar a página do Flash Bundle para vocês, mas só um recado, não somos parceiros da Nuvem, eu não tenho nenhum link da Nuvem para fornecer para vocês, então é só abrir a site aí nuvem.com e pesquisar as promoções, beleza? Bora lá, aqui temos a homepage do evento, tem as informações, beleza? Aí desce um pouquinho a página, temos aqui o Flash Bundle, bundle de jogos épicos com descontos surreais. Não perca essa oportunidade porque o de hoje só dura 33 horas, então na verdade essa promoção vai acabar meia noite de hoje, aqui do dia 8 de setembro, tá? Então se você tiver assistindo o vídeo no dia 9 de setembro, não vai ser mais possível comprar, por exemplo, o Dark Souls Trilogy por 220 reais. Esse trilogy vem o Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 e também o Dark Souls 3 com ativação Steam, beleza? Se você tiver interesse nesses jogos, vale a pena o pacote, é uma maneira de economizar uma grana, tendo em conta que o preço desses jogos subiu muito nos últimos tempos, tá? Se você fosse comprar esses três jogos separados, você ia gastar bem mais dinheiro do que isso. Antigamente esse pacote eu acho que saia na casa de 130 reais, 120 reais, antes do aumento de preço no começo do ano. Então é um pacote aí que até que compensa se você estava esperando uma promoção da franquia de Dark Souls. Daí é o seguinte, o próximo bundle vai ser liberado no dia 9 de setembro, que vai ser um bundle para jogos de LEGO. Aí no dia 11 vai ter um bundle de jogos de RPG, depois de jogos de terror no dia 13 e no dia 15 de setembro vai ter um pacote de jogos brasileiros, tá? Não temos como saber quais são os jogos e nem quais serão descontos, porque a nuvem vai liberar apenas no dia que começar. Então o pacote do LEGO começa amanhã, dia 9 de setembro. Daí no caso você vai ter que abrir a loja nesses dias para descobrir qual vai ser o desconto do dia, beleza? Bom, e também temos, é claro, o Nuvem Select, aqueles pacotes bronze, prata e ouro. No pacote bronze você pode escolher dois jogos aqui pré-selecionados pela nuvem por R$45, no pacote prata são dois jogos por R$70 e no pacote ouro são dois jogos por R$100. Aqui é o seguinte, a galera da antiga já sabe que a nuvem gosta de colocar algumas pegadinhas nesses pacotes Select, né? Então a minha dica é, antes de escolher os games, sempre confira o preço do jogo na nuvem e também em outras lojas. Faça a comparação de preço. Pois às vezes os valores dos jogos aqui da nuvem dentro desse pacote estão muito mais altos, tá? Então a dica para não errar é, se o pacote bronze custa R$45, cada jogo que você selecionar deve custar pelo menos R$22 sozinho. Essa é a melhor dica para você aproveitar esses pacotes, beleza? O exemplo claro disso é o game Sunset Overdrive. O Sunset Overdrive, ele está aqui disponível no pacote do bronze, tá? Vou mostrar para vocês o pacote, mas o Sunset Overdrive, aqui ó, ele está disponível no pacote bronze, beleza? Só que esse game está custando R$28 aqui na nuvem. Opa, beleza! Ele está acima dos R$22, vou economizar uma baita de uma grana se você selecionar ele no bronze. Só que não! Esse Sunset Overdrive sempre sai por R$12 quando tem promoção na Steam, rapaziada. É só você olhar o histórico de preço no Steam Database e abre aqui o Steam Database, você desce o histórico de preço aqui, ó. Você vê que ele já saiu por R$7 em março desse ano, daí em abril saiu por R$9 na Steam e também recentemente por R$12 na Steam. Então você vai gastar dinheiro selecionando esse game no pacote. Então a dica é, fica de olho nesses preços, sempre compara os games que você tem interesse em outras lojas, beleza? Bom, dito isso, bora desmembrar os pacotes. No pacote Nuvem Select temos muitos games aqui que valem sim a pena, tá? Como por exemplo, V-Ryzen. V-Ryzen é um game que vale muito a pena nesse pacote porque é difícil ele sair por menos de R$30. Também temos aqui um game que vale a pena que é o Dying Light Definitive Edition. O Arma 3 compensa bastante aqui nesse pacote também. Tem até mesmo Assassin's Creed Origins que é bem legal nesse pacote. Também temos o Mortal Kombat 11 que ele está bem baratinho, mas o pacote ele fica bom também. Tem também o ColdVen aqui no pacote que vale a pena. O ColdVen está aqui embaixo, não estou achando que é o ColdVen, vale a pena. Esse game de corrida Trail Out também é uma boa opção. Sei lá, Resident Evil 6, eu acho que eu deixaria um pouquinho de lado. Soul Calibur 6, até que legal nesse pacote. Biomutant está começando a sair por uns R$30 para a promoção da Steam. Daí eu não recomendo pegar o D-Division 2, tá? Essa versão aqui do D-Division 2 é a versão base. Essa versão já saiu por uns R$7 alguns anos atrás. Já saiu por R$13 pouco tempo atrás. Então não vejo tanto sentido assim pegar o D-Division 2 no pacote bronze. Agora no pacote prata, rapaziada, dois jogos por R$70. Aqui temos logo de cara alguns games que eu recomendo como o Batman Arkham Collection, tá? Vem três jogos da franquia de Batman Arkham. Tem também o Cult of the Land, que é uma boa opção. GTA V na versão Premium. Está um pouquinho aqui para baixo. Cadê? Eu não estou achando. GTA V, GTA V. Eu estou cego. Cadê? Meu Deus do céu. Aqui, achei. GTA V, a versão Premium. Vale a pena ir nesse pacote. Também temos o Assassin's Creed Valhalla, rapaziada. Valhalla vale muito a pena ir nesse pacote aqui, tá? Compensa bastante. Eu acho que o melhor game do pacote prata é o Valhalla, sem sombra de dúvidas. Aí temos o Watch Dogs Legion aqui no pacote também, que está legal. Também temos aqui mais ou menos o Rider Republic também, que está bem bacana nesse pacote. Tekken 7 teve um aumento de preço muito absurdo, tá? Eu acho que não vale a pena pegar nesse pacote. Little Nightmares 2 compensa muito nesse pacote prata, viu? Compensa muito. Lembrando que no pacote prata, dois jogos por R$70, então o preço de cada game deve ficar na faixa de R$35, tá? Para você ter uma média e se vale ou não a pena pegar o game. Então, Little Nightmares 2 vale bastante a pena aqui. Eu deixaria o Resident Evil 2 de lado, tá? O Resident Evil 2 já ficou muito mais barato. Eu acho que não vale a pena pegar nesse pacote prata, não. Aí temos aqui o pacote ouro. São dois jogos por R$100, então R$50 cada game. Aqui são poucas opções, tá? O pacote prata está muito melhor. Aqui eu recomendo o Resident Evil Village, uma boa opção. DayZ também é uma ótima opção. O Dragon Ball Z, Kakaroto também. Infelizmente o preço do Kakaroto subiu aqui na nuvem, então já está com o preço padrão da Steam. Até que vale a pena aqui nesse pacote. Fire Cry 6 eu adicionaria no pacote prata, viu? Aqui no pacote ouro não vejo tanto sentido assim pagar R$50 contra no Fire Cry 6, tá? Tem aqui também a versão deluxe do Assassin's Creed Valhalla, mas eu acho que na versão prata já é mais do que suficiente. Tem um Back 4 Blood que eu não recomendo. Esse game já vai ficar muito mais barato daqui a um tempo. Não vale tanto a pena assim. Esse WRC 10 sempre fica barato em promoção da Steam também. Scarlet Nexus é a versão especial que está aqui no pacote, tá? A versão base não está em promoção. Eu não recomendo a For Honor na versão completa não, viu? Eu acho que não vale a pena comprar esse game na versão completa. Mas o pacote ouro, na minha opinião, é o pior. O melhor pacote é o Bronze, que você tem mais opções de jogos ali que você pode combar que economiza realmente uma grana. O pacote prata, o grande destaque é mesmo o Assassin's Creed Valhalla. E daí temos também algumas ofertas selecionadas aqui que vão acabar em breve. Eu vou mostrar aqui a do Dark Souls 3, que já vai acabar na segunda-feira, também saindo por R$115. Aí tem o Dark Souls Remastered por R$77. E também o Dark Souls 2 por R$77. Que preço, cara, né? Esse aqui saia sempre por R$20, cara. Bom, temos aqui uma última opção que é o Mad Max. Ele ficou mais barato. Nas últimas promoções estava saindo por uns R$20 aqui na nuvem, se eu não me engano. Agora por R$9, 90% de desconto está bem legal. Também temos o Mirror Earth Shadow of War por R$11,50, tá? Também temos o Red Dead 2, R$100. Compra na Grim & Gamble, tá? Geralmente na Grim & Gamble está saindo por R$67. Aqui na nuvem está bem mais caro. Também temos GTA V por R$41, preço ok. O Resident Evil 2 não está muito bom, o preço não viu? R$35. Mesmo o preço padrão da Steam, só que nas últimas ofertas, aqui na nuvem mesmo, ele estava saindo por R$20. Então, sei lá, vai que volta o preço de R$20, né? O mesmo vale para o Resident Evil 3. Aí temos o Mortal Kombat 11, que está muito bom, R$23, 90% de desconto, vale muito a pena, tá? E é essa a promoção do aniversário da nuvem, eu acho que é aniversário de 12 anos na loja, se eu não me engano. Tem bastante promoção boa, tá? Ali no pacote prata e o pacote bronze estão bem bacanas. Só que promoções avulsas, assim, eu não vi nada que encheu meus olhos, assim, de realmente querer divulgar, assim, com urgência para vocês, tá? Por isso que eu até trouxe o vídeo um dia depois, não tem nada muito grande, assim, nessa promoção. Tem algumas ofertas, assim, que valem a pena dar uma conferida, mas não tem nada bombástico, tá? Realmente, eu acho que a Steam, dessa vez, não chorou, viu? Sinceramente. Bom, como sempre, eu vou deixar a lista aqui, as informações do aniversário da nuvem aqui no meu site, nesse artigo, beleza? Aqui temos as informações do Fresh Bundle e também alguns games que eu selecionei. Como eu disse, eu não coloquei nenhum link, tá? A gente não é parceiro da nuvem, não tem nada vinculado com a nuvem, então eu acabei não fornecendo os links para vocês. Mas vocês podem conferir aí os preços aqui dos games no meu site e depois abre a loja e pesquisa ali no filtro da loja. Só um adento que a loja tá um pouquinho instável, deve tá com muito acesso durante essa promoção, beleza? Bom, deixar o link dessa página na descrição do comentário fixado ou acesse gameplayscassos.com.br que você acha facilmente aqui na nossa homepage, beleza? Bom, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo aí de promoção de aniversário da nuvem. Comenta aí embaixo o que você achou sobre os destaques e também comenta se você vai ou não comprar algum game nessa promoção. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na próxima e falou, grande abraço e até mais!